A natureza é muito perfeita e dela nós tiramos diversas opções de tratamentos em saúde de forma geral e em saúde mental não é diferente. Se você está aqui nesse canal há mais tempo, já me viu falando sobre L-teanina, retirado do chá verde e do chá preto para quadros de ansiedade, foco e melhora de concentração. Já me viu falando sobre Périco, a erva de São João, utilizada em quadros depressivos e hoje a gente vai falar de uma planta especial também utilizada para melhora de saúde mental que eu gosto muito e sobre a qual eu vou conversar com você agora. Se essa é a sua primeira vez aqui nesse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a doutora Ana Luiz Aguiar, sou médica-psiquiatra e se você não está inscrito, clica aí no botão vermelho, ativa o sino das notificações enquanto o Bruno vai rodar a vinheta. Bom, esse é um vídeo para falar de estresse e para falar inclusive de sintomas depressivos decorrentes do estresse e uma opção terapêutica natural que se tem para isso. O estresse é uma perturbação do nosso equilíbrio, gerando demandas corporais e psíquicas para a recuperação desse equilíbrio. Só que muitas vezes a gente passa pelo estresse, a gente passa pelo período de resistência, se recupera, volta, mas outras vezes a gente passa pelo estresse, pelo estado de alerta, pelo período de resistência e chega a uma situação de exaustão. E nessa situação de exaustão, a gente começa a desenvolver fadiga, tanto física quanto mental. Começa a perder a capacidade de concentração, a memória já não é a mesma, né? Você vai, pensa em pegar uma coisa na cozinha, chega na cozinha, você fica, sei que eu vim pegar mesmo, aí fica voltando para saber o que verdadeiramente estava precisando. Você já tem aí um prejuízo do ânimo, da energia, acorda de manhã arrastado, né? Não tem mais aquela motivação que tinha antes. Começa a perceber que está desenvolvendo uma tristeza que antes você não tinha. E quando a gente apresenta isso, muitas vezes a gente está falando de um quadro de estresse crônico que pode gerar sintomas depressivos, inclusive resultar em desenvolvimento de um transtorno depressivo real, a depressão maior, o quadro clássico de depressão conhecido. Para essas situações, a gente precisa pensar em algo que recupere a capacidade energética desse corpo, que atue sobre melhora da produção das nossas catecolaminas, que é como a gente chama dopamina, noradrenalina, ali a produção da nossa adrenal responsável por essa regulação, e ainda que nos gere um reajuste do corpo, que inclusive começou a alterar a produção de citocinas inflamatórias. Porque o processo de estresse faz com que você fique mais suscetível a doenças. E a gente precisa de algo que melhore isso. Uma planta chamada Rodiola rosa, muito conhecida por alguns de vocês e desconhecida por outros, mas também tem outro nome, raiz de ouro, anotei aqui para não esquecer, e raiz do Ártico. E por que esses dois nomes, as pesquisas mais antigas e onde ela era mais encontrada, estão ali, na região da Rússia e Escandinávia. E por volta de 1947, surgiu o termo adaptógeno, dado para plantas que desenvolviam a função de melhorar a resposta ao estresse, diminuindo o sofrimento físico, diminuindo o sofrimento psíquico durante esse uso, durante uma situação em que a pessoa estava sobre essa pressão. E, portanto, com o uso de adaptógenos, melhora essa resposta, reduzindo a exaustão ou evitando que o corpo chegue à exaustão. A Rodiola rosa tem uma série de compostos fenólicos, que a gente chama, que ajuda a sua adrenal, essa glândula que eu citei, que fica ali logo acima do rim, a funcionar melhor. E ela tem uma ação que a gente chama de bimodal. É preciso ficar claro que o mecanismo específico de ação da Rodiola rosa ainda não foi bem desenhado. E isso tem que ficar muito claro. Mas nós já sabemos que ela tem uma ação bimodal. E o que significa uma ação bimodal? Significa que ela tanto atua estimulando e, portanto, melhora da fadiga mental e fadiga física, como atua acalmando. E eu posso dizer para vocês isso verdadeiramente que funciona para as duas coisas, porque eu uso muito isso com os meus pacientes. Uso tanto em quadros de pacientes com uma fadiga em termos de desânimo, quanto em quadros de ansiedade. E a pessoa vai percebendo uma melhora do estado, porque ela tem uma ação que a gente pode chamar de serotonérgica. Ou seja, de melhora da utilização da serotonina entre os neurônios. Serotonina essa, aquele neurotransmissor que a gente sempre fala sobre ele, quando está falando de bem-estar, quando está falando de calma, de motivação para a vida. De um estado de plenitude. É aí que a gente está falando de serotonina. Então, a rodiola rosa atua fazendo essa ação serotonérgica e melhorando essas funções que ficaram desajustadas em um processo de estresse. Mas em quadros depressivos ela também pode ser usada e tem sido usada. E eu quero deixar muito claro que ela não faz parte dos protocolos clássicos tradicionais da psiquiatria, tá? Ela é utilizada em opções terapêuticas alternativas naturais. Quando o médico tem habilidade em utilizar essas opções, consegue utilizar essas dosagens baseada na experiência e nos estudos com rodiola. Muitas vezes as pessoas pensam, ah, opção natural para mim não vai funcionar, já tentei usar e não funcionou. Isso tudo tem a ver com o que é indicado para aquele quadro, tem a ver com a dose ideal para aquele quadro, porque muitas vezes o paciente não vai ver resultado em doses baixas quando ela é utilizada de forma isolada, né? Aliás, os meus pacientes em geral nunca utilizam de forma isolada, né? Usam combinado com outras coisas. Ou quando utilizado de forma isolada, ela é utilizada em doses muito maiores, acima de 750 miligramas por dia a mil miligramas, que é uma dose atípica, né? Mas em depressão a gente usa doses maiores exatamente para a ação serotonérgica da planta, né? A gente sabe que não é porque é uma coisa natural que ela é indicada para todo mundo ou que ela pode ser utilizada sem nenhum tipo de efeito colateral. Algumas pessoas têm o mesmo sintoma com a rodiola quando utilizam antidepressivo clássico, como a náusea, a sensação de agitação, né? Ou mesmo dor de cabeça. Lembrando que ela é um serotonérgico. Quem já viu o vídeo que eu tirei dúvida sobre fluxetina e sobre sertralina, no ano passado, está até aqui, o Bruno vai botar o card. Eu expliquei por que que dá, por exemplo, dor de barriga, que dá dor de cabeça, porque a gente está mexendo com os neurotransmissores. E eu gosto muito da ideia de usar coisas naturais, mas também tudo com muito cuidado e com muita orientação, porque existe realmente esse pensamento de que aquilo que é natural não interage com outras coisas ou não gera nenhum tipo de efeito colateral. Então, a rodiola pode também gerar esse tipo de efeito colateral que eu citei para vocês, mas também ter uma ação extremamente terapêutica em quadros de fadiga e de estresse. Agora, por exemplo, nesse momento mundial que a gente está vivendo, de muito estresse, muita pressão, as pessoas estão extremamente cansadas, elas estão em um estado de exaustão, a rodiola tem sido uma ótima opção para melhorar desempenho, desempenho psíquico, melhora da performance, mas no sentido de recuperação desse estado. Não é necessariamente no sentido de aumento de uma boa performance que já existe. Eu gosto muito da ideia da gente recuperar a homeostase, que na verdade é isso que a gente tem que trabalhar. Homeostase é esse equilíbrio corporal, é esse equilíbrio do que você era quando você estava em um bom desempenho. E a rodiola rosa é uma ótima opção para esse tipo de objetivo, tá? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender que nós temos essa opção em estados de estresse e até de sintomas depressivos. Se você não assistiu o vídeo de L-Ternina que eu citei e o vídeo de Ipérico, que são os dois vídeos que eu falei de nutracêutico e de planta, vai ficar aqui no card para você assistir depois. E se você gostou desse vídeo, acha que vale a pena compartilhar, compartilhe aí com seus amigos, nos seus grupos, inscreva-se nesse canal e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!